Vamos ao vivo com o sinal da Record TV de São Paulo. Os apresentadores do programa SP no A estão trazendo mais informações sobre isso. Vamos acompanhar. Muitos amigos, aqui especialmente na Record TV. O clima realmente é de um clima de saudade, de tristeza hoje na Record. Para todo mundo que trabalha aqui no grupo, trabalhou com o Paulo Henrique Mourinho diretamente. Você vê imagens do Paulo Henrique autografando livros, escritor, jornalista, comentarista. Uma pessoa de opiniões fortes, muitas vezes polêmica, mas sobretudo muito respeitado como jornalista em todo o país. Uma grande e brilhante carreira. Ele que deixou filha e também mulher, morreu no Rio de Janeiro. A gente vai trazendo as informações a respeito do falecimento aos 77 anos do Paulo Henrique Mourinho durante toda a programação da Record, durante todo o dia. A gente ainda está colhendo informações ainda para saber o que aconteceu. Temos algumas já informações que a direção da emissora já está repassando para a gente aqui, que a gente está compartilhando com vocês. Mas aos poucos também vão chegando informações atualizadas também da família para os nossos repórteres que estão em deslocamento. Você está vendo o Paulo Henrique aí na tela, vai deixar uma saudade enorme. Mas com certeza também deixou ensinamentos. E a gente aprendeu muito com o Paulo Henrique Mourinho ao longo dessa trajetória do jornalismo. E o Paulo Henrique Mourinho já teve problemas cardíacos no passado. O André fez uma cirurgia recente no coração e vinha fazendo tratamento. A informação que a gente tem é que ele sofreu um infarto fulminante. A esposa dele, Georgia, confirmou isso para a gente. Isso após retornar de um jantar com os amigos na noite de ontem. Mas a gente vai trazer todos os detalhes para os fãs, para os nossos telespectadores ao longo da programação do dia de hoje. Um dia muito triste aqui na Record TV.